Você falou do Vin Diesel, né? Você falou do... Acho que você falou aqui do Vin Diesel, né? É verdade que ele te deu o carro? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Ele mandou fazer uma cópia idêntico do Dodge Charger 1970, um V8 de 900 cavalos de potência. Ele me deu esse carro quando ele esteve aqui no Brasil. Aí eu dei umas voltas com ele num... Num Hot Vagma ali perto do córrego Tietê. Deu um espião com ele. Aí passando mais ou menos um mês, um mês e pouquinho depois, eu levei ele para os Estados Unidos e guardei na minha fazenda. Caramba. Foi na Virgínia ou em Nevada? Nevada. Nevada. A minha garagem que fica uns... A fazenda é em Nevada. 20 metros para baixo da terra. Caralho. Eu posso... Cara, eu estou lá segunda-feira, eu posso ir. Quarta-feira, aliás. Eu vou, eu pego uma passagem lá de Miami e vou lá para Nevada. Mas deixa eu conhecer, bro. A única coisa que ir lá em Nevada, só quando eu estiver lá. E a única coisa que eu... A minha fazenda é vigiado por 36 agentes... 36 snipes são atiradores de elite para mandar para a vala sem dó. Da FBI. Do FBI. Esses agentes foram treinados por mim. Por você? Caraca. Eu fui professor desses agentes. Aí são bravos, aí são bravos. Caraca. Aí eu não posso entrar lá falando que sou seu amigo. Não, filho. Não. Eles só vão liberar a entrada se eu estiver dentro da fazenda. Se eu não estiver na fazenda, estiver aqui no Brasil, eles não liberam. É vala. É fuzilado o veículo sem dó. Caraca. Eu estava mandando um zap para a minha galera aqui para falar que eu ia lá. Então eu não vou. Só depois que eu tenho para resolver o meu passaporte e o visto aqui no Brasil. Terminando de resolver que não é um visto normal. Claro. Como o FBI me falou agora que o meu visto vai ser um visto diplomático. Claro. Um passaporte diplomático e o visto diplomático. Depois que o pessoal do consulado americano no Rio de Janeiro liberar... Aí você pode ir. Aí eu vou estar voltando para os Estados Unidos. Mas voltando lá para os Estados Unidos, eu vou ter provas e treinamento dentro do FBI. Certo. Então eu me dando lá. Aí eu vou ter ainda mais dois filmes lá em Hollywood. que é o Antipops, Agente de Elite e o CSPD Especial. São dois filmes que eu vou ter que fazer. Eu não vou ter praticamente nem... Vamos supor que nem uma hora para encostar num telefone. Entendi. Olha, eu tenho um musical para fazer lá em Hollywood. Eu vou avisar para essa galera desse musical, porque é um filme com música e dança, que o Mike cura da segurança. Toda a estratégia, todo o mecanismo de segurança, eu vou avisar para o diretor e co-diretor que o Mike Baguncinha cuida. Mas é em Hollywood. Mas a única coisa que... Esse show... Eles... O Coronel, ele só liberou dos shows aqui no Brasil. Certo. Lá nos Estados Unidos, eles não liberam. Entendi. Não liberam, porque é um outro patamar e é uma coisa de uns agentes em um esquadrão mais barra pesado. Entendi. Lá não dá para brincar, não. Não, de jeito nenhum, eu sei. Não está maluco. Lá se brincar, se caçar em crenca um pouquinho... Tolerância zero. É fuselado. Tolerância zero, né? Lá não tem brincadeira, não, meu filho. Ou é coisa séria, ou vai ter que andar na linha certinho, ou leva chumbo até a morte. Eu queria também avisar a vocês que a gente tem aqui embaixo alguns links. O primeiro link na descrição é o curso do PT Jordan, YouTube sem aparecer, para quem quiser ganhar um dinheiro com o YouTube. Aparecendo ou não, o cara tem um canal de 13 milhões de inscritos. Vale a pena. E vocês têm até 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Segundo link na descrição é o nosso Telegram, tá? Para quem quiser também receber as últimas informações, as imagens de bastidores aqui. O nosso Telegram está lá, disponível para vocês. E aqui embaixo também tem alguns links da Amazon para vocês comprarem os melhores produtos. Além disso, sigam as nossas redes sociais. Arroba barbacast em tudo, menos no Twitter, que é arroba barbacast1, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.